Olá, hoje é sexta-feira, 21 de novembro, e está começando mais uma edição do programa Ministério Público em Foco para o canal MP. A promotoria de Restinga Seca denunciou por homicídio culposo o missionário Clóvis Antônio Bastos, acusado de matar por afogamento um adolescente de 15 anos durante uma cerimônia de batismo ocorrida no Rio Jacuí. O corpo de Rafael Carvalho foi encontrado por pescadores quatro dias após o ritual religioso da Igreja Evangelica Senhor Jesus Cristo, realizado no dia 19 de setembro. Conforme a denúncia oferecida pelo promotor de justiça Sandro Marones, o missionário agiu de maneira imprudente e negligente, ao realizar a cerimônia de batismo sem autorização dos pais e equipamentos de segurança e socorro em local inadequado para banho. A promotoria de justiça especializada criminal solicitou à Justiça de Canoas a suspensão do exercício da função pública dos vereadores Celso Janck, José Francisco Nunes, o Francisco da mensagem e Jemerson Esperandil Pompeu, o doutor Pompeu. Eles foram denunciados junto a outras três pessoas. As investigações realizadas pelo promotor de justiça Flávio Duarte em agosto deste ano comprovam que os vereadores exigiam parte dos salários de funcionários com cargos comissionados. Em caso de condenação é possível que os vereadores percam o mandato, porque um dos efeitos da sentença condenatória é justamente a perda da função pública. Seis pessoas envolvidas no caso responderão pelos crimes de conclusão e lavagem de dinheiro. Então, além da pena relativa à concussão, tem todo o aumento de pena em razão da continuidade delituosa e a mesma coisa se aplica para a lavagem de dinheiro, também denunciada em relação a algum deles de forma continuada. O Ministério Público realizou fiscalização em residenciais privados que abrigam idosos e pacientes de saúde mental em Cachoeira do Sul. O trabalho faz parte de uma ação conjunta entre o MP e órgãos estaduais e municipais, com o objetivo de fazer um levantamento da atual situação dessas instituições e seus residentes. As equipes deverão permanecer em Cachoeira do Sul por cerca de duas semanas para o início dos trabalhos, que inspecionará 22 casas existentes no município. Será feita pelas equipes um censo terapêutico com informações completas de cada paciente. E na próxima terça-feira, dia 25, ocorre a 15ª edição do ciclo de debates Direito e Política, com o painel Descriminalização das Drogas. O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Marcelo Dornelles, será um dos debatedores. O evento é gratuito e começa às 5 horas da tarde no Auditório da Procuradoria-Geral do Estado. Essas foram as principais notícias da semana. Você acompanha diariamente a atuação do MP no site www.mprs.mp.br. E neste sábado, não perca o programa Conhecendo o Ministério Público. É às 11h30 da manhã, na TV Assembleia. E neste sábado, não perca o programa Conhecendo o Ministério Público.